Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É muito bom rever a todos para continuar este ritmo da conversa com o meu povo Meu agradecimento ao padre André Teles que durante este período da viagem a Roma e da Assembleia dos Bispos com muita competência orientou este programa Conversa com o meu povo Deus lhe pague para o padre André com todos os seus trabalhos à frente da paróquia de Santa Rita de Cássia e também no Instituto Regional de Formação Presbiteral e outras atividades que eles são confiadas em nossa arquidiocese você encontrou tempo e conseguiu com muita dignidade e muita importância fazer este programa dentro de poucos dias estaremos aí na paróquia de Santa Rita de Cássia dia 22 temos de manhã a missa em São José de Queluz e depois às 19 horas a missa solene de Santa Rita de Cássia na paróquia de Santa Rita na Cidade Nova muito obrigado padre André Deus abençoe a sua vida todos vocês devem ter acompanhado a realização desta Assembleia dos Bispos do Brasil nós somos a conferência episcopal no mundo que tem maior número de bispos são mais de 270 dioceses se contarmos os bispos auxiliares, os coadjutores nós passamos de 300 bispos temos uma centena ou mais de bispos eméritos bispos que já terminaram o seu período de serviço às dioceses nós tínhamos em torno de 300 bispos reunidos durante estes dez dias aqueles que são membros efetivos da conferência dos bispos e também aqueles eméritos que nos dão alegria de sua presença nós nos encontramos todos os anos para rezar juntos e todos devem ter acompanhado a beleza das celebrações da Santa Missa que acontecia diariamente no Santuário Basílica de Nossa Senhora Aparecida nós rezávamos juntos nós ouvíamos as explanações de vários temas nós compartilhávamos experiências nós fizemos dois dias de retiro portanto é um tempo intenso de encontro entre os bispos do Brasil o Brasil é muito grande então não dá para você fazer mais de uma reunião com todos os bispos com todos os gastos que significam as passagens e tudo isso portanto nós nos encontramos durante dez dias e já de alguns anos essa reunião ocorre sempre ali na casa da Mãe Aparecida no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é uma experiência muito bonita cada ano se apresentam os bispos novos neste ano eram 14 os bispos novos Dom Ineiro nosso também se apresentou e assim nós conhecemos uns aos outros ouvimos as coisas boas ouvimos também os problemas ajudamos-nos mutuamente crescemos porque nós somos filhos de Deus e precisamos continuamente crescer em nossa vida cristã muitos assuntos foram tratados o primeiro deles que pouco a pouco eu vou comunicar a vocês através deste nosso programa Conversa com o Meu Povo se chama uma nova paróquia a conversão da paróquia paróquia comunidade de comunidades nós de Belém ficamos muito contentes porque as propostas feitas pela Assembleia dos Bispos vem ao encontro daquilo que nós já estamos realizando com o nosso projeto Belém em Missão nós estamos pouco a pouco multiplicando o número de comunidades as nossas paróquias todas elas já são redes de comunidades e queremos que seja cada vez mais dessa forma um outro assunto muito importante e que toca por demais em nossa região amazônica é a questão agrária o problema da terra sabemos quantos conflitos de terra sabemos quantos assassinatos quantos fenômenos ligados ao tráfico humano muitos são os desafios no uso da terra o nosso caso aqui de Belém nós temos situações urbanas mas não temos situações de áreas rurais porque a nossa arquidiocese ela se concentra nos cinco municípios da Grande Belém portanto estes problemas tocam de forma muito especial mas não significa da nossa parte ignorar ou não ir atrás de ajudas aos bispos e às dioceses do interior mas a questão agrária que é muito séria então nós temos muitos problemas sérios que acontecem em nosso interior e a igreja mais uma vez quer dar uma resposta orientativa a respeito destes assuntos depois nós tocamos em vários pontos da vida da igreja por exemplo eu tive a oportunidade de fazer uma comunicação sobre o Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá em Belém no ano de 2016 de 15 a 21 de agosto as várias pastorais movimentos grupos as organizações da igreja dão as suas notícias e assim nós ficamos por dentro de tudo que é a vida da igreja sempre mandamos uma mensagem para o Papa Francisco e dá sempre uma alegria muito grande saber que nós estamos construindo a comunhão um outro assunto que é um texto que começou a ser estudado neste ano e ele será objeto de muita atenção da parte de todos nós e eu deixei de propósito para dar mais atenção a este ponto inclusive provocando porque dentro de pouco tempo esse texto de estudos da CNBB a respeito dos leigos na igreja estará à disposição nas livrarias e o meu desejo é que todos os conselhos das nossas paróquias estudem e os movimentos eclesiais as pastorais todas estejam atentas para aprofundar já que no futuro no ano que vem este texto se transformará num documento oficial da CNBB no ano de 2015 celebraremos os 50 anos do encerramento do concílio Vaticano II aquilo que São João XXIII chamou de novo Pentecostes da igreja continua vivo e impulsiona os discípulos e discípulas de Jesus Cristo na busca de seus lugares e servidores e servidoras uns dos outros particularmente dos mais necessitados a ideia do concílio nos ajudou a entender o leigo cristão não como um fiel de pertença menor ou inferior ou mesmo alguém a quem faltasse alguma coisa em termos de dignidade cristã a maravilhosa ideia a respeito do laicato proposta pelo concílio continua buscando as condições e os meios de ser praticada em toda sua profundidade e em sua extensão nesta data dos 50 anos do concílio é necessário que nós voltemos a letra e as orientações do concílio Vaticano II para buscar esta seiva viva que nos ajude a entender cada vez mais a presença do cristão no meio do mundo como frutos daquela flor de inesperada primavera na expressão de João XXIII a igreja nos ofereceu diretrizes muito importantes a respeito do significado positivo do leigo cristão superando qualquer interpretação que o coloque como cidadão cristão de segunda categoria dentro e fora da igreja alguns meses atrás uma pessoa mandou uma carta reclamando da gente usar essa expressão leigo porque essa pessoa certamente tinha na sua compreensão no seu horizonte de entendimento a ideia da palavra leigo usada comumente pelas pessoas como diz assim eu não sei então eu sou leigo nesse assunto só que não é este o sentido que a igreja católica usa a constituição a respeito da igreja chamada Lumen Gentium Cristo Luz dos Povos coloca antes de falar do Papa dos Bispos dos Padres e das várias categorias de serviço que existem na igreja fala do cristão batizado aquela pessoa que é batizada você é batizado eu sou batizado nós somos membros do corpo de Cristo a dignidade fundamental que nós temos é aquela que vem do nosso batismo esta é a realidade fundamental tudo que vem depois é para servir eu fui chamado a ser padre depois chamado a ser bispo não para ficar acima como mais importante não para ser o servidor deste grande serviço que é ser cristão o padre e o bispo só existem por causa de você que é cristão homem mulher pessoa batizada que precisa viver a sua vida cristã seguir o evangelho nós todos precisamos segui-lo juntos portanto é muito importante que nós tomemos consciência deste papel deste lugar do leigo cristão na igreja na recente exortação apostólica Evangelho e Gaudium Alegria do Evangelho o Papa Francisco lançou um vigoroso chamado para que todo o povo de Deus todo o povo de Deus saia para evangelizar toda a igreja você e eu nós somos chamados a sair agora para o encontro com Cristo vivo e com os irmãos no mundo que clama por essa presença de Cristo e também por uma presença qualificada dos cristãos a igreja na sua imensa maioria é composta de cristãos leigos ainda que não reconhece ou até mesmo esconde a vitalidade e o compromisso dos mesmos na vida e na missão do povo de Deus inserido no mundo e enviado a anunciar o reino mas esse grupo e a maioria das pessoas que me acompanham agora faz parte desse grupo precisa tomar a peito como responsabilidade a sua missão de evangelizar ninguém passe em vão perto de você ninguém passe em vão perto de mim durante esses últimos anos aconteceram muitas modificações no mundo o mundo com o qual dialogou o concílio Vaticano II que era configurado pela chamada modernidade mostra hoje os seus aspectos positivos e negativos nós todos vivemos num ambiente de produção e de consumo de tecnologia de comunicação a cultura e as relações sociais estão muito conectadas o mundo ficou pequeno a vida individual e a vida familiar assim como a vida das comunidades cada vez mais isso repercute ou repete aquilo que acontece no mundo inteiro pensemos por exemplo nas roupas não só os jovens mas também os adultos as roupas que se usam no mundo inteiro porque a moda corre porque você sabe através da internet todas as coisas que acontecem se eu estou falando do exemplo das roupas posso falar das ideias posso falar do uso das palavras sabemos por exemplo que muitas línguas praticamente desaparecerão nos próximos tempos justamente porque essa linguagem universal uma ou poucas línguas que começam a ser usadas por toda parte e a gente até fica prosa achando que vamos usar expressões de outras línguas eu realmente não me agrada muito ver isso quando a gente fica usando expressões para falar de coisas tão simples do dia a dia parece que é mais chique que é mais importante usar uma expressão em outra língua quando precisaríamos valorizar as nossas expressões da nossa língua da nossa cultura na segunda-feira eu fui para a missa ou para a sessão solene de abertura da semana do encarcerado foi no auditório da OAB eu fiquei encantado porque o evento começou com a apresentação do coral do centro de reeducação feminina músicas originalmente brasileiras que cantaram que coisa linda ouvir essas pessoas que estão neste processo que a arte ajuda muito a viver de recuperação essas pessoas cantando com uma harmonia fora do comum era um verdadeiro testemunho que fez muito bem a todas as pessoas o tempo que nós vivemos traz um outro desafio sobre o qual precisaremos conversar mais em outras ocasiões o indivíduo se torna o ponto de referência se cada um se sente igual aos outros ao mesmo tempo o individualismo cresce e o individualismo muitas vezes é origem de prazer mas também origem de tristeza se torna uma espécie de um absoluto a partir do qual tudo se constrói as práticas de consumo as práticas sociais o uso da tecnologia os valores morais é porque me interessa porque eu quero na verdade bem estar e mal estar constituem dois lados deste mesmo sistema e muitas vezes se confundem na prática e até mesmo existe uma confusão dos valores que são repassados como normais para o conjunto da sociedade eu abro esse leque e depois refletiremos mais sobre este assunto é neste ambiente que nós precisamos falar da vocação do cristão leigo que está presente no mundo que está aí na batalha do dia a dia e como bispo eu preciso ajudar a buscar juntos essas soluções para que você também tenha o instrumental necessário a fim de viver ainda este confronto do dia a dia os desafios e as respostas que como cristãos nós somos chamados a oferecer permaneça conosco daqui a pouco continuamos a conversa com o meu povo conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã durante esta semana a Arquidiocese de Belém promove e muitas outras entidades estão ajudando e participando promove a semana do encarcerado na segunda-feira tivemos uma sessão solene de abertura dessa semana do encarcerado com várias autoridades presentes durante a semana várias atividades que se realizam antes de iniciar a semana houve uma celebração muito bonita no sábado presidida pelo padre Vicente Lotti que foi o batizado de crianças filhas daquelas senhoras que estão ali no centro de reeducação feminina e também batizado de algumas pessoas adultas e várias atividades que se realizam durante esta semana amanhã fica o meu convite com missa transmitida da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré nós temos a celebração da missa de encerramento da semana do encarcerado às 18 horas na Basílica de Nazaré todos estão convidados a participarem quem não puder estar presente acompanhe a transmissão pela nossa TV Nazaré assim as várias pastorais como é o caso da pastoral carcerária que está presente em todos os centros todas as unidades penais do território da nossa igreja nós temos uma presença semanal neste apostolado neste trabalho sério de evangelização e agora vamos a algumas perguntas que as pessoas nos enviaram Luiz Carlos Batalha do Marizal pergunta podemos afirmar que todas as religiões chegam a salvação ou conduzem a salvação Luiz Carlos existe um princípio que quem é o salvador de todos é nosso Senhor Jesus Cristo ele é o único e suficiente salvador uma pessoa um dia perguntou-me será que existe vida em outro planeta na hora nosso Senhor me inspirou uma resposta se porventura existir eu posso garantir que o salvador dessas vidas inteligentes com toda certeza só pode ser nosso Senhor Jesus Cristo porque ele é o salvador de todos ele que oferece na sua morte na sua ressurreição ele dá a salvação a todos eu sou católico certamente você Luiz Carlos também é católico qual é o caminho de salvação para nós é a vida na igreja católica que tem todos os meios necessários a salvação agora vamos fazer um olhar mais amplo a respeito disso uma pessoa que nunca ouviu falar no nome de Jesus mas ela vive de acordo com a sua consciência na retidão essa pessoa pode alcançar a salvação se seguiu a sua consciência com retidão de religião A, B ou C mas sempre na força e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo porque o amor de Cristo sangue derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados o amor de Cristo chega a todas as pessoas Deus quer que a salvação de Cristo chegue a todos nós temos o dever de anunciar a verdade do evangelho levar as pessoas a Jesus mas sabemos que muitos não terão esta possibilidade e não tendo essa possibilidade são salvos na força da própria consciência da retidão do desejo do bem do desejo da verdade o desejo da justiça Maria de Nazaré Ferreira que mora na Cidade Nova em Ananindeua perguntou como um lugar diariamente é um exagero Maria de Nazaré eu comungo todos os dias e não acho que é um exagero quanto mais você puder receber a Sagrada Comunhão melhor será para a sua vida espiritual para a sua participação na vida da igreja para o seu crescimento como pessoa cristã nós temos uma responsabilidade um dever e uma grande alegria de participar da Santa Missa no dia do Senhor no dia do domingo estar bem preparados para receber a Sagrada Comunhão que nos cria esse laço profundíssimo com o nosso Senhor Jesus Cristo com a sua morte e com a sua ressurreição e alimento de vida eterna uma pessoa que não comungue todos os dias ela estará pecando não mas uma pessoa que pode comungar todos os dias ou uma mais vezes por semana pode e é importante que ela faça isso eu conheço alguém que não vai à missa todo dia até que gostaria de ir à missa todos os dias mas não pode ir por causa do seu ritmo de trabalho tudo aquilo que faz essa pessoa tem uma comunhão profunda com Deus através da palavra da caridade do amor vivido com o próximo então não é que a gente vai ficar fazendo comparação eu sou melhor do que o outro ou sou pior do que o outro porque comungo todo dia eu não comungo cada pessoa precisa sentir aquele apelo aquela exigência da própria consciência e colocar em prática aquilo que nosso senhor inspira no seu coração eu conheço muitíssimas pessoas que saem do trabalho chego por exemplo para celebrar como amanhã celebrarei na basílica eu chego às vezes para a missa que é 18 horas quando eu estou entrando para a missa eu vejo quantas pessoas que chegam vindas do trabalho e participam da santa missa para depois continuar o caminho para a sua casa e participam da missa e recebem a comunhão diariamente que beleza que coisa boa o que não significa desvalorizar aquela pessoa que vai à missa no domingo o que não pode faltar agora chegamos ao ponto fundamental é a missa no dia do senhor não pode haver domingo sem missa não deve haver domingo sem comunhão daí o cristão precisa estar sempre bem preparado para comungar a cada missa de domingo que ele participa ou se pode participar das outras missas também comungar em cada missa de que ele participa Lauro Vitor Carvalho de Benevides por que devo me confessar a confissão comunitária tem o mesmo valor que a confissão individual ou particular Lauro Jesus quando se manifestou aos seus apóstolos após a ressurreição e antes o evangelho de São Mateus já colocava algo semelhante mas ele disse que os pecados que forem perdoados pelos seus apóstolos serão perdoados os pecados que forem retidos serão retidos nosso senhor entregou à igreja este ministério da reconciliação e a igreja no correr do tempo ela foi organizando essa celebração do sacramento da reconciliação há pouco tempo eu tive nas mãos mais uma vez um texto muito bonito houve um tempo na igreja em que na quinta-feira santa havia uma missa pela manhã de madrugada uma missa como nós fazemos a missa da benção dos santos olhos e outra missa à noite a missa do lava-pés nessa primeira missa era chamada de reconciliação dos penitentes as pessoas que tinham cometido pecados públicos a idolatria o adultério o assassinato então essas pessoas elas eram admitidas como penitentes faziam durante aquele tempo da quaresma gestos penitenciais e naquela manhã de quarta para quinta-feira santa na catedral ou na praça o bispo com o clero e aquelas pessoas que tinham feito penitência cujos pecados eram publicamente conhecidos elas eram readmitidas na comunidade cristã era uma verdadeira festa para receber essas pessoas através do perdão de Deus essa forma nós não temos hoje mas é sempre a forma de dar o perdão dos pecados a igreja acredita que esse perdão de nosso senhor pode chegar de outras formas nós sabemos que uma pessoa no final de sua vida só com a invocação do nome de Jesus ela tem o perdão dos pecados sabemos disso quando quantas vezes a gente orienta as pessoas para dizerem diante de alguém que está morrendo meu Jesus misericórdia para que aquilo entre dentro do coração daquela pessoa o caminho normal é o sacramento da penitência que é dado pessoalmente João Paulo II dizia que a confissão pessoal individual é um direito que eu tenho de que Deus através do confessor me diga o quanto ele me ama em circunstâncias extraordinárias e aqui na nossa arquidiocese nós não fazemos isso essa confissão comunitária essa observação coletiva porque temos sacerdotes temos confessores suficientes para atender o povo é um direito antes de ser um dever que a pessoa busque o sacramento da penitência o Papa há poucos dias falou uma coisa muito bonita no domingo do bom pastor ele disse assim batam a porta incomodem os pastores da igreja não os deixem quietos vão atrás deles insistam com eles para que eles os acolham e eu aplico para o sacramento da penitência para que os sacerdotes estejam disponíveis e prontos para atender as pessoas no sacramento da penitência abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto